Quinzão, comecei a fazer conta aqui, 10% por semana, se eu projetar isso no longo prazo, cara, final do ano ou em poucos anos eu tô milionário. Cara, esse é o grande pensamento da maioria que tá começando. E uma coisa é fazer 10% em cima de 100 reais, outra é fazer 10% em cima de 1.000 reais, e isso colocando na linha do tempo, escalando isso, em cima de 100 mil reais vai mudando completamente a regra do jogo. Vão passar por variáveis de gestão de risco e especialmente controle emocional. Sim, todo mundo tem um limite, um controle emocional pra gerenciar 100 reais é uma coisa, pra gerenciar 10 mil reais é algo completamente diferente. Então eu não pensaria dessa forma, eu colocaria uma meta mais factível dentro do seu perfil, que seja confortável pra você e coloca isso na linha do tempo. É isso realmente que vai fazer você conseguir no longo prazo adquirir riqueza e acumular capital, acumular patrimônio. Pensar em 10% já é algo bem representativo e é um sonho bem distante pra grande maioria, isso é bem verdade. Mas pensar em um percentual mais realista e colocar isso na linha do tempo dentro da sua zona de conforto, talvez não em um ano, mas daqui quem sabe 10, em 15, em 20 anos, com passo a passo mais sólido, onde se você errar um passo no meio do caminho isso não vai te quebrar, mas por outro lado, se você for disciplinado, você vai conseguir chegar lá. Eu entendo que devagar e sempre é melhor do que você capotar na curva.